Olá amigos do canal, hoje estou trazendo a mensagem de Nossa Senhora do dia 25 de fevereiro de 1988 ao padre Stefano Gobe em locução interior no cenáculo realizado em Taissi, São Paulo, em solo brasileiro. Vamos escutar e ouvir sobre muitas coisas importantes para o nosso Brasil. Lembrando que estas mensagens são atemporais e na descrição deste vídeo você vai encontrar mais informações. Fique atento às sugestões que vão aparecer aqui neste vídeo para você assistir outros vídeos de nosso canal. Não esqueça de se inscrever se não é inscrito, deixe seu like, seu comentário e acione o sininho de notificação. Ajude o nosso canal e evangelize conosco compartilhando. Minha mensagem materna e preocupante, como o meu coração tão dolorido e consolado por vós, nestes dias, meus prediletos filhos, a mim consagrar, vindo de todos os recantos desta vasta nação, eu estou sempre no meio de vós, presente como estava com os apóstolos e discípulos no cenáculo de Jerusalém. Eu me uno a vossa oração e participo dos momentos da vossa fraternidade. Neste dia eu quero dirigir deste cenáculo a minha mensagem materna a todo o Brasil, esta terra tão insidiada pelo meu adversário, mas muito amada e protegida por vossa Mãe do Céu. Em primeiro lugar, o meu coração é afligido por grande dor em razão da situação em que se encontra aqui em minha igreja. Ela está internamente dividida e ameaçada de perder a verdadeira fé. Muitos erros se espalham no seu interior. Esta situação é causada pelos pastores, que não estão unidos ao Papa. Sua única preocupação é voltar-se exclusivamente aos problemas sociais, esquecendo-se de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para obter-vos o grande dom da redenção e para salvar as almas. Desta forma, difunde-se sempre mais o ensino da teologia da libertação, que é uma verdadeira traição a Cristo e a seu Evangelho. Bispos e sacerdotes da Santa Igreja de Deus, voltai à plena unidade com o Papa. Voltai a ensinar as verdades reveladas por Jesus com coragem e fidelidade. Pregai o Evangelho na sua integridade e tomai conta do rebanho que vos foi confiado. O cisma e apostasia ameaçam hoje a Igreja que vive nessa vossa nação. Depois, o meu coração está repleto de dor pelo grande perigo que corre a vossa pátria, em razão da difusão da violência, do ódio, do mal e da imoralidade. Em nome de um falso modo de entender a liberdade, são permitidas e justificadas também as mais graves desordens morais. A impureza exaltada e difundida através dos meios de comunicação social, e assim um véu tenebroso desceu, obscureceu as almas de numerosos filhos meus. Se não houver um retorno geral a Deus pelo caminho da conversão e da penitência, um grande castigo poderá golpear logo esta vossa nação. Enfim, quero dizer-vos que hoje o meu coração imaculado é consolado por vossa resposta de consagração e oração. Levai o maior número possível dos meus filhos à consagração ao meu coração imaculado, por mim querida e pedida. Vós que participastes deste cenáculo, tornai-vos apóstolos da consagração ao meu coração imaculado em todo o Brasil. Multiplicai os cenáculos de oração. Difundi sobre todos os cenáculos familiares com uma grande rede de salvação. Então, vós vos tornais um raio de luz que descem do meu coração para iluminar o Brasil inteiro nestes dias de densa treva. Vós vos tornais sinais do meu triunfo materno. Vós sois os instrumentos de minha vitória. E por meio de vós que me respondestes a Mãe do Céu, trará a vossa igreja e a vossa pátria o dom da salvação e da paz. Explicação da mensagem Irmão sacerdote, aqui vos falo com o coração e não como perito dos problemas. Falo-vos como Nossa Senhora me fez sentir. Devo explicar a frase que pronunciei em três cenáculos. Em Brasília, em Fortaleza e aqui em Itaici. Judas recorreu às 30 moedas para trair Jesus. Alguns teólogos recorrem à teologia da libertação para trair Jesus. Em seguida, quero ler esta frase da mensagem. Abre aspas. Desta forma, se difunde sempre mais o ensino da teologia da libertação, que é uma verdadeira traição a Cristo e o Evangelho. Fecha aspas. E o padre Stefano Gobe segue dizendo. Como deve ser entendida a minha frase e a minha mensagem? Segundo o magistério, há uma correta maneira de entender a teologia da libertação. É a indicada nos documentos do magistério da igreja de Puebla. Nos documentos da Santa Sé, especialmente no último documento da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Instrução sobre a liberdade cristã e a libertação de 22 de março de 1986. E instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação em 6 de agosto de 1984. Esta teologia da libertação está em sintonia com o ensino católico, que tem larga abertura em relação aos pobres e compromissos da construção da sociedade mais justa, que é uma preocupação constante da igreja, expressa recentemente na última encíclica do Papa, Solit e Tudo, Reis Sociales. Esta teologia, porém, parte destes princípios bem claros. Filhos de Deus, Redentor, realiza a redenção, libertar todos os homens do pecado. Eis a verdadeira libertação realizada por Cristo. Com a redenção, liberta-nos do pecado, para que a vida de Deus esteja em nós e todos possamos alcançar o paraíso. Claro, nesta terra lutamos também em favor da construção de uma sociedade mais justa. Porém, não devemos esquecer que o pecado social é consequência do pecado individual. E o pecado individual é consequência do pecado original. Em consequência do pecado original, será impossível construir o paraíso nesta terra. O verdadeiro paraíso nós encontramos depois desta vida. Por outro lado, constato que Jesus disse, Aí de vós, ricos, é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porém, este Jesus que proferiu esta frase é o mesmo que teve como grande amigo um rico, Lázaro. É o mesmo que respondeu a Judas, Pobres sempre os tereis convosco. Quando Madalena derramava um guento sobre os pés de Jesus e Judas reclamava dizendo, Por que este desperdício? Podia-se dar dinheiro aos pobres? Madalena agiu corretamente. E o mesmo Jesus que ao fim dar o jejum, Quaresmal, disse, Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Desenvolvimento, liberdade, solidariedade. Não somente os corpos, segue o padre Stefano Gobe, Fazendo o seu comentário acerca da mensagem recebida em seu coração de Nossa Senhora. Mas também as almas que têm fome. A teologia errada é a dos que pretendem fazer de Jesus uma espécie de revolucionário. E nesta linha chegam, inclusive, a negar-lhe a divindade. Seus únicos interesses é o da libertação da pobreza, Para construir um mundo mais justo somente nesta terra. E por este motivo, todos os interesses permanecem no plano horizontal. Aqui, atraiçoam a Cristo, Porque, em certo ponto, negam o mistério da redenção. De Jesus, se Jesus buscasse essa libertação, não teria morrido na cruz. Esta é a teologia que Nossa Senhora a condena. Mas, antes que Nossa Senhora a condenasse, O autêntico magistério da igreja a condenou. Alguns me dizem, Mas, padre Stefano, O senhor não conhece os problemas da América Latina? Claro, e como eu poderia conhecê-lo no espaço de um mês? Vós os conheceis. Porém, são os mesmos problemas que encontrei na Ásia, Nas Filipinas, Ricaços e grande número de pobres. Portanto, é natural que a igreja se empenhe em criar Uma sociedade mais cristã e mais justa. Digo mais, Durante esta minha viagem, Mantive encontros com fiéis e religiosos em muitos lugares. Depois de lhes falar sobre Jesus, Da necessidade de viver em estado de graça, Do dever de participar da Eugaristia, De lutar contra o pecado, De rezar o Santo Terço, Diziam-me chorando, Muito obrigado, padre, Por nos falar destes assuntos, Porque os nossos padres só nos falam sempre De temas sociais dos pobres, Da libertação da escravidão, E nunca falam destas verdades. Não só de pão vive o homem, Irmãos, Repartir com estas almas famintas, O pão da palavra de Deus. Concluo, O problema da América Latina, O mundo é um só. Encontrei este problema bem mais acentuado em certos países na África que visitei. Em certos países da Ásia, Toda a Índia, Vi as favelas das vossas grandes cidades. Vi as favelas do rio, Porém, não vi aqui o que vi em Bombaim e em Calcutá. 500 mil pessoas vivem, adoecem e morrem nas calçadas das ruas. Aí vivem, no entanto, Quando estive em Calcutá, Para realizar o cenáculo que foi feito na casa das irmãs de Madre Teresa, Pensei, Madre Teresa não inventou a teologia da libertação. Mas, falando concretamente, Quem é que realizou mais em favor destes pobres? Estes teólogos da teologia da libertação? Ou Madre Teresa de Calcutá? Respondei, Vós mesmos, Padre Stefano Gobi. Há um vídeo explicativo de como deve ser feito o cenáculo de Maria. É muito simples. Basta você reunir um número de pessoas, Dois, três ou mais, Rezar o Santo Terço como de costume. Logo em seguida, Com o livro azul do Padre Stefano Gobi, Intitulado, Aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, Abrir aleatoriamente, Ou indo na sequência, Lendo um trecho, Como lendo uma das mensagens, Como este que nós acabamos de ouvir, E logo após, Uma breve explicação, Ou uma reflexão. Na sequência, Reza-se o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, Para os religiosos e fiéis, Que aderiram ao movimento sacerdotal mariano. O cenáculo, Ele deve ser, Claro, Precedido pela oração ao Espírito Santo, Ensinada por Nossa Senhora. Vinde, Espírito Santo, Vinde por intermédio do Imaculado Coração de Maria, Vossa boníssima esposa. Repete-se três vezes. Nossa Senhora faz algumas promessas às pessoas que rezarem o cenáculo. Abençoará o casal e sedimentará o seu amor mútuo, Defendendo-os contra as chagas do divórcio, Da separação e da infidelidade. Salvação das almas dos filhos, Defendendo-os de todos os perigos de se perderem. Cuidará de todas as suas necessidades materiais e espirituais, Pois Nossa Senhora é Nossa Mãe e pensa em tudo. Durante o período do castigo, Promete proteger a família com seu manto contra todos os males. Na tela, mais uma especial sugestão de vídeo aqui do nosso canal, Para você assistir rezando ou refletindo conosco. Muito obrigado pela sua audiência até aqui, E que Nossa Senhora, Nossa boa Mãezinha do Céu, Mãe Rainha e Admirável, Sobre o título Mãe Rainha e Vencedora, Três vezes Admirável de Schengen, Nos abençoe e sejamos nós, Pessoas que estão sempre rezando e em sintonia com o coração da nossa Mãe, Que deseja ser para nós, Um lugar seguro nestes tempos tão difíceis. Nós podemos fazer esse exercício, E eu tenho certeza, Que quando realizarmos isso, E vivermos sempre na presença da nossa boa Mãezinha do Céu, Nós vamos vencer todas, quaisquer dificuldades em nossa vida, Nosso rumo, nosso destino, A nossa caminhada é para o Céu, E é para lá que nós vamos, Para o paraíso, amém? Amém.